Salve galerinha, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje a gente vai nessa... trabalhar nessa pá carregadeira. Ai, ai. Fazer um serviço aí na roça. Pensa agora numa pá carregadeira que é luxo, meu irmão. Nossa senhora. Essa daqui é a top. Eu tinha postado uns vídeos que eu tava trabalhando numa... numa pá carregadeira da Case, mas nem se compara com essa bicha aqui não. Essa máquina aqui tem uma força surreal. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês, tá bom? Essa carregadeira aqui dá show na carregadeira da Caterpillar. Óbvio, que é a minha opinião, entendeu? Mas a força que essa máquina tem é surreal. O que mata ela é essas duas lavanquinhas aqui, ó. O que mata ela, entendeu? Eu sou acostumado com joystick. Eu pego essas duas lavanquinhas aqui e eu apanho pra caramba, cara. Mas é só questão de treino. Essa máquina tem o mesmo problema da outra. Quando pisa no freio, ela fica piscando essa lâmpada nojenta aí. Eu tinha botado o inversor aqui nos botões, mas eu tô percebendo que é pior. É melhor ir nessa... no inversor aqui mesmo, aqui, ó. Tá sendo melhor pra trabalhar. Ela tem tanta força. Se você não dominar ela certinho, ela sai cavando com os pneus no chão, cara. Tem uma carregadeira Caterpillar aqui, ó. Eu te falo a verdade. Não chega nos pés dessa Volvo aqui, não. Olha o poeirão. Cê tá doido. Cê tá doido. Eu acho que eu vou jogar mais uma conchinha atrás, pra deixar a carga bem... Bem brutinha. O motorista vai ficar só o veneno. Vou pegar só no canto de concha aqui, ó. Enchi até nascer, pô. Aê. Show de bola. Valeu, galera. Agora a gente vai pro serviço. Eu nem sei o que é que eu vou fazer lá. Chegando lá, eu retorno com o vídeo. E aí, galera, chegamos no serviço. O serviço é esse daqui, ó. Não sei se dá pra ver dali. Tem a subida do cara. Tá muito alto. Aí nós vamos jogar um cascal ali, pra deixar subindo de levinho, entendeu? Só tem uns galinhozinhos ali, que tá... Eu acho que vai me atrapalhar. Eu já vou quebrar ali logo. Deixa eu puxar ali de volta. Talvez ele... Talvez ele... Aê. Eu quero que sobra um pouquinho nessa caçamba, que parece que tem um buraco lá. Eu quero que jogue um pouquinho lá dentro. Essa porra, esse galho vai acabar quebrando o vidro da máquina. Essa máquina não é minha, do meu colega que trabalha. Eu não posso entregar a máquina pro cara com o vidro quebrado, né? É, mas não vai sair, não. Eu não posso... Eu não posso... Tchau, tchau. 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 Resolveu o problema do cara, tá bem espalhadinho, melhor que isso aqui só, só o Patrol mesmo, tá bom demais. Tchau. 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 Tchau, galera, valeu, todo mundo fique com Deus aí e tchau, tchau.